A volta às aulas para os alunos já é uma realidade em Mundo Novo, pelo menos para as unidades particulares. A Escola Adventista teve o seu reinício das aulas no último dia 30. Uma semana depois, no dia 6, foi a vez do Centro Educacional Mundo Novo Mickey. O que mais chamou a atenção neste início do ano letivo foi a troca no Mickey do Ensino Positivo pelo Ensino Mackenzie. Após mais de três décadas com a linha do Positivo, a diretora pedagógica e administrativa Carol Zuccoli explica a mudança. A partir do momento que nós identificamos algumas necessidades de serem trabalhadas dentro do âmbito escolar, entre eles valores que vão além dos valores morais, os valores também espirituais. O sistema Mackenzie de ensino, para quem não conhece, é um sistema cristão. Ele pertence ao Instituto da Presbiteriana, há 150 anos. E a nossa escola, por ser uma escola confissional, que valoriza a formação integral dos nossos alunos, o sistema positivo não contemplava a abordagem desses valores. Por isso, nós optamos pela troca, um dos motivos, não o único, é claro, mas pela troca do sistema. A coordenadora pedagógica Adriana Souza e o diretor financeiro Rodrigo Gali também contribuíram na explicação, falando sobre a parte pedagógica e financeira. Estamos preocupados com a formação integral dos nossos alunos e de que maneira esses alunos atuarão em sociedade. Já atuam e, posteriormente, no mercado de trabalho também. De que forma eles conseguirão influenciar, impactar vidas. Na questão de valores, a educação infantil, por exemplo, ficou mais barata do que seria com o positivo. O ensino fundamental se equivaleu ali, ficou mais ou menos na mesma média que seria do positivo. O ensino médico acabou sendo um pouquinho maior do que o sistema positivo, porque teve acréscimo de disciplina também. Então, na média, acabou ficando equivalente em valores ao sistema positivo. O ensino na rede pública acontece a partir do dia 23 de fevereiro para os alunos. Ou seja, um dia após a quarta-feira de cinzas. Aqui na Escola Estadual Iolanda Ale, Escola de Ensino Integral, como na Escola Marechal Rondon, Ensino Parcial, como na Castelo Branco, de Por Período, como na Rede Municipal, em escolas e centros de educação infantil. Dia 23 de fevereiro, a volta dos alunos às escolas. Já a jornada pedagógica acontece na Rede Municipal de terça a sexta-feira e na Rede Estadual de segunda a sexta-feira. Carol reforçou os valores do Sem Mickey, valorizando a escola confessional, ou seja, uma escola que professa uma doutrina religiosa. No caso, a Cristã. Nossa escola não perdeu, nossos alunos ganharam. Porque, academicamente falando, o sistema Mackenzie é tão bom quanto o positivo. Tem excelentes aprovações em vestibulares, no Enem. Então, o nosso ganho foi nesses valores que contemplam a parte espiritual também. Na formação de disciplina, valores éticos, sociais, porque a sociedade mudou. Então, nós também precisamos mudar a nossa visão e ir além daquela educação formal que nós conhecemos, como as disciplinas, geografia, matemática. Hoje foi necessário a gente incluir no nosso currículo habilidades socioemocionais e também os valores espirituais, que para nós é a nossa base de fé. E nós temos em Jesus Cristo o nosso modelo de ser humano e de liderança. Então, são esses valores que complementam hoje a base da nossa formação aqui dentro da nossa escola. E nós temos em Jesus Cristo.